O fim de semana no Cartódromo de Cascavel é de Copa Paraná. Hoje os 100 pilotos participaram dos treinos livres para a corrida de amanhã. Matheus Wagner, 10 anos, é um dos poucos garotos que entende de acelerar como gente grande. Só tem que pensar como faz a curva, como vai chegar na outra e como e aonde você vai passar quem está na sua frente. Ele é um dos participantes da etapa de estreia da Copa Paraná de Kart. A organização espera aproximadamente 100 competidores de várias cidades do estado e do país vizinho, o Paraguai. Os pilotos trazem também as equipes, sempre prontas para ajudar. Nos boxes, os carros podem até precisar desse empurrãozinho para sair do lugar, mas depois que pegam, vão longe. Passam dos 100 quilômetros por hora. Emoção para crianças e adultos. A gente tem que manter um pouquinho da criança na agência, né? Enquanto alguns se inscrevem por diversão, outros estão levando o esporte a sério. O curitibano Pietro Fantin conta com o apoio e o patrocínio do pai para se tornar piloto profissional. É o que ele quer e a gente só tem que dar força e acompanhar. Eu acho importante a gente estar presente para ver o que está acontecendo e acompanhar a carreira dele desde o começo, né? Eu gosto dessas coisas assim de motor, carro, velocidade. Quer chegar onde? Formando. Daqui a pouco tem mais treinos à uma da tarde. E amanhã a Copa Paraná começa às 9h15 da manhã com o treino classificatório. A entrada hoje e amanhã é de graça.